Música Nós temos aqui um artesanato de Páscoa hoje. Isso. E o que é que você vai fazer pra gente, Rita? Eu vou fazer uma cesta de EVA. Essa cestinha aqui. Olha que bacana pra mãe fazer, a mãe vai fazer pra dar pros filhos, avó pros netos, cheio de bombons, balas e pode fazer pra vender também. Também. Que é o grande lance. Então vamos lá. Rita, já posso colocar na tela os materiais? Pode colocar. Pra gente depois começar a fazer? Pode colocar. Então vamos lá. Papel e caneta na mão, vai pra tela agora, os materiais que você vai precisar. Sexta de Páscoa, o material que precisa é uma placa de EVA de 4mm, uma placa de EVA plush branca, uma placa de EVA estampada, retalhos de EVA verde e laranja, fibra, caneta permanente lápis, régua, fita de cetim, cenouras de biscuit, cola instantânea e cartolina para molde. Isso. Então esses são os materiais que a gente vai precisar pra fazer essa cestinha aqui. Exato. Então aqui ela tá uma cestinha pra menina, eu vou fazer uma cestinha pra menina agora. Ok, então vamos lá. Então primeiramente você vai fazer, vai passar os moldes, tá, na cartolina, todos os moldes. Depois que você fizer os moldes na cartolina, você vai passar pro EVA, tá, então EVA 4mm, será um pouquinho mais grosso. Então vai passar pra placa todos os moldes. E o molde do coelhinho você passa no EVA plush branco. Deixa eu ficar bem pertinho da Rita pra que eu possa ver. Isso. Mas Rita, esses moldes tem onde que eu consigo? Esses moldes, a gente, eu tenho os moldes, assim, a gente dá o curso na loja Tacado Beija-Flor. Tá. Tá? E lá a pessoa faz o curso e ganha o molde. Lá faz o curso e ganha o molde. Tá, mas quem tá nos assistindo agora, fala aí de eu quero fazer, eu preciso do molde. Tá. Então ela tem um site que ela possa entrar e ter esse molde? Tem, sim. Ela pode entrar no www.atacadobejaflor.com.br. Olha aí, ó, www.atacadobejaflor.com.br. Pega esse molde lá. Isso, ou pelo telefone, né, 3243 0682. Então já tá explicado, não vai ficar sem fazer a cestinha. Vai aprender aqui com a Rita. Primeiro você vai cortar o coelhinho, tá? Cortou o coelhinho, você vai fazer isso aqui, vai usar a cola instantânea, vai passar na lateral da peça, só na lateral. E deixa uma abertura, porque nós vamos encher ele com fibra. Tá. Daí cola na placa. Assim você vai fazer com todas as peças, tá? Todas elas, ó. Vai colar. Você vai colar e vai deixar uma abertura, sempre deixando uma abertura. Na cabeça, você vai passar aqui pela metade, deixa uma aberturinha aqui pra gente encher e colocar as orelhas depois. Tá? Então ela vai ficar assim, ó. Vai ficar com essa abertura aqui, tá? A mãozinha vai ficar com a abertura aqui, que é onde a gente vai começar a encher com a fibra. Aí você coloca a fibra. Com o auxílio do lápis, você empurra. Vai já ficando cheinha pra dar vida pro coelho. Pra ele ficar gordinho, né? Vai ter quase da vida aqui, ó. A Rita faz quase o coelho viver. É, quase. Sai correndo a cestinha. Aqui, então, olha. Então eu deixei essa abertura na cabeça. Agora eu vou passar a colinha aqui. E vou colocar a orelha aqui e a outra aqui. Então aqui é a cabecinha, ó. Tô fechando. Por que que eu uso a cola instantânea? Porque é muito mais rápido e o acabamento fica bem melhor, sabe? A pessoa, se quiser, pode usar cola quente. Mas eu prefiro mais a cola instantânea, que é muito rápido e o acabamento fica bem bonitinho, né? Não fica sinal de cola nem nada. Agora, você vai colar a cabecinha aqui em cima do corpinho. Que bonitinho. Daí você vai pegar o EVA estampado. Porque o EVA, ele tem várias estampas. Ele tem de florzinha, de bolinha, xadrez, várias estampas. Então você pode escolher a estampa que você quiser. É uma graça esse material, né? Muito bom. E agora ele tá assim, uma variedade de opção pra você trabalhar, que é muito, muito bonito mesmo. Deixa o seu trabalho muito bonito. E é uma coisa que tá em alta. Todo mundo tá gostando. Todo mundo tá usando. Olha, bonitinho, gente. A criançada vai se apaixonar por esse coelhinho. Daí você pega a mãozinha, né? E só põe uma pontinha aqui, ó. Pra ele ficar com a mãozinha levantada. Pra ele ficar bem animadinho, ó. É. Nada de coelho triste. Coelho feliz. Coelho feliz. Aqui, ó. Aí você, com a caneta permanente, você vai fazer os olhinhos, que é bem fácil. Ó, você vai fazer só uma manchinha aqui, ó. Tá? Então essa caneta aqui, ela tem duas pontas. Ela tem a grossa e a fina. Tá. Com a fina, você faz os cílios. Tá. E faz a boquinha. Aqui ele tá que nem aquele coelhinho da internet. Olha que amor. Ó. É o coelhinho da internet esse. Tá? Já tá fofinho, ó. Aí você vai fazer... Opa. Vai fazer a cesta. Então aí a gente vai colar aqui... A parte estampada. Que eu cortei uma vez na parte... No IVA 4 milímetros, uma vez no estampado. E agora eu vou colar aqui, ó. Tem 4 e estampado. Isso. Aí você corta o excesso. E aí você vai passar essa parte aqui, ó. Que é o contorno da cesta. Tá? Então você vai pôr a cola aqui. A Rita, ela tem uma facilidade pra fazer. Que a gente acha que é a coisa mais fácil do mundo. Ela consegue deixar fácil. Então. Mas não é difícil. Ó. Aí você vai pondo a cola. Então a cola instantânea é ótima. Porque você põe ali e ela já cola. Tá. Você não precisa ficar esperando. Mais uma vez aqui. Já tá dando... Dando forma. Forma pra cesta, exatamente. Aqui. E essa instantânea é instantânea mesmo. É. Rapidinho. Aí você corta aqui. Sobrou um pedaço. Vamos cortar. Ela não brinca de colar, não. Ela cola na hora. Ela cola de verdade. E daí vem com a outra parte aqui. E onde que vai se encaixar? Ela vai encaixar aqui, ó. Tá. Bom, agora você vai colocar a alça da cesta. Coloca aqui dentro. Olha que bonitinha. Eu não sei nem qual tá mais bonita. Se é azul, se é rosa. As duas estão lindinhas. Da menina você vai usar fita de cetim. Você vai usar rendinha pra dar um... Do piar já não. Agora, do menino já você não pode usar tanta frufru, né? Tanto frufru. Muito macho esse menino não pode usar frufru. Ele não vai gostar muito de fitas e rendas. Então daí você vai usar o próprio EVA pra fazer o laço da cesta. Daí já põe um laço na cesta. Aí você já coloca aqui, ó. Que daí ele fica uma coisa mais... Aham. Mais masculina, né? Põe o lacinho aqui. Daí você pode acabar aqui com a cenourinha. Dessa cenourinha de biscuit. Que bonitinha. Fica lindinho. Olha aí. Isso vai ter que custar R$2,00, R$2,50. E você pode vender por todo. E esse laço é simples. É só fazer isso aqui, ó. Ó. Você dobra aqui. Segura. Passa a colinha aqui, ó. É simples mesmo. E depois aqui. Não tem segredo. É uma coisa rápida. Ó. E tá pronta a sua cesta. Linda. Gostei. Achei muito legal. Rita, meu super obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você pela presença.